Fala gurizada, tudo tranquilo? E quem fala é Henrique do canal TNF E você está assistindo a nossa série aí né, que evoluiu do zero ao milhão de coins A gente passou daquele milhão de coins, investiu no elenco E agora vai ser em busca da seleção brasileira, o melhor dos jogadores brasileiros possíveis Que o FIFA vai nos fornecendo ao longo do ano A gente vai trazer essa série aí, que vai ser nada mais nada menos do que um upgrade da série do zero ao milhão A gente vai seguir fazendo trade, sempre ensinando o pessoal o trade Se você não sabe fazer trade ou quer ampliar seus horizontes, umas novas cartinhas para investir Você está no canal certo, se inscreve aí Não se esquece de deixar aquele like que ajuda demais o nosso trabalho Muito obrigado para todo mundo que está assistindo Pessoal, a gente sempre vem mostrando aí, dia após dia, a evolução da minha conta Então, graças a Deus eu não perdi nenhum vídeo até hoje Mas pode acontecer de eu perder um vídeo que o outro, tá? Tomara que não aconteça Consegui gravar todos os vídeos certinho Então, todos os packs que eu abri desde o primeiro dia de FIFA nessa conta Estão todos aí, cara, não abri nenhum fora daí E vamos tentar seguir mantendo assim, se Deus quiser a gente vai conseguir fazer isso aí Lembrando que a gente fez reviews aí do David Neres, Alexandre Pato Tá? Que são cartinhas que já está expirando amanhã, né? Amanhã não, perdão, hoje é tarde, né? Está expirando as duas, se não me engano Eu não fiz review e não faço muito review de defensores, pessoal Porque é difícil você filmar, né? Só as partes que o jogador faz a desarme ou dá um passe Então é complicado, o gol é mais fácil porque eu filmo no final da partida, né? Também não tenho um PC tão poderoso para fazer umas edições absurdas, tá? Detalhe, cara Rivaldinho Cara, o Rivaldo vai sair uma review do Rivaldo aí Com os melhores lances dele no time, tá? Merece Porque realmente é um bom no jogador E eu gostei bastante de jogar nessa continha Joguei algumas partidas, não foram muitas Mas já comecei a gravar a review dele E vai ao ar aí, talvez hoje mais tarde ou amanhã, mais tardado, tá? Cafu, cara Cafu, eu vou falar de cara aqui O que eu acho desse jogador Não vai ter review dele Jogou 13 partidas, uma assistência Em primeiro lugar, cara Um jogador sensacional defensivamente E olha que ele é alta para ataque e média para defesa, tá? Um cara muito seguro de si Você não tem medo de dividir com ele Ele ganha quase todas as divididas de quem quer que seja na ponta Um jogador fantástico, cara E se você me perguntasse antes se valeria a pena comprar ele ou não Talvez por ser alta para o ataque Eu ia dizer que talvez não, cara Mas eu mandei ele ficar na defesa E é lá de vez em quando que ele sobe É óbvio Às vezes o cara tem que também parar para prestar atenção Se você vai tocar muito a bola para ele quando está no meio de campo Porque aí você vai obrigar ele a subir também, né? Mas se você não ficar tocando a bola para a lateral E deixar ele para só marcar quando uma ponta vem rápido em velocidade Excelente o jogador, tá pessoal? Então, se me perguntar É top É, cara, é muito bom E eu consegui sniper por 250 E eu não sei quanto é que ele está agora Mas ontem ele chegou a bater 370, cara Então, peguei muito barato O cara lançou e eu olhei assim Desculpa, pessoal Eu olhei assim o jogador e comprei na hora, cara Não perdi a chance, tá? Outro detalhe interessante Já está vazando os Tots Não sei se é verdade ou não Mas o único Brazuca que a gente terá nos Tots Pelo jeito vai ser o Marquinhos, cara Vai ser uma carta insana, hein? É uma pena que eu não vou ter dinheiro para comprar aqui E também saiu o Demia do Kaká, cara Como eu gostaria de ter o Kaká no nosso elenco aqui, né? Infelizmente Vai demorar para conseguir o Kaká Mas a gente pode fazer uma saga aí em busca do Kaká, né? Nessa mesma nossa série, é óbvio Tentando chegar no Kaká aí Fazendo os DMS quando saem jogadores de overais altos, né? Seguir fazendo o tradezinho E ao mesmo tempo fazer os DMS, tá? A gente tem aqui, pessoal, na nossa loja 19 packs que eu vou abrir Não são bons Mas, pô, tem dois jogadores raros Tem um mega pacote Dois, três mega pacotes raros, né? Os outros são de dois jogadores Alguns são bons e outros nem tão bons O certo é que eu não tenho nenhum pacote fantástico para abrir, tá? Tipo um ouro jumbo de jogadores raros Ultimate Isso eu não tenho nessa continha E todos esses packs a gente vai abrir Na sexta-feira E vai ao ar no canal No sábado de manhã, tá, pessoal? Assim que sair o Tote atacante Eu vou abrir todos Eu não vou ficar esperando sair os da defesa Eu vou abrir todo mundo Porque estou precisando de forragem Para fazer DMA Que eu já não tenho mais também, né? E na conta principal Às 13h30 da tarde Quando sair os Totes A gente vai fazer um videozinho um pouquinho mais longo também Aí sim, na conta principal Abrindo os packs que a gente tem lá Lá eu tenho um pack, se eu não me engano 25 jogadores 8x2 mais, né? Para a gente tentar tirar um dos atacantes Totes Eu sei que a chance é Praticamente zero, quase, né? Mas a gente vai tentar igual Mesmo assim, né? Lembrando que não vale a pena abrir pack agora Não tem nenhum evento Então, cara Quando não tem evento O melhor que você tem a fazer É guardar seus packs, tá? Trade, pessoal O que eu tenho feito de trade? Eu estou com poucas coins A grande ideia, cara Eu sigo naquela vibe Vendendo os pratinhas raros Como eu já ensinei o pessoal Lá na série do milhão Né? Para quem não sabe Fazer esse tipo de trade Cara, fica tranquilo É... Domingo de manhã Eu vou lançar um video Na quinta de manhã Eu também vou lançar um video Falando aí Quais jogadores é bom você investir Para fazer algum DMZ Enquanto sair os Totes Porque vai ser uns DMZ menores, né? E vale a pena você forrar O clube guarda bastante jogador Bastante forragens, tá? Sempre pagando o mínimo Mas eu vou trazer um video Falando mais isso aí Detalhadamente Vou mostrar no que eu estou investindo Nesse dia, né? Que vai ser No video da quinta de manhã Porque aí às nove da manhã Você tem chance de comprar Às dez horas da manhã Eu lanço o video às nove Às dez da manhã Você tem chance de comprar Os jogadores no mercado, tá? Então eu acho isso aí Bem interessante Para ajudar vocês no trade Então essa série aqui Vai seguir mostrando o trade E todos os trades que eu faço, cara Você pode ganhar as mesmas coins Que eu ganhei Eu ganhei um milhão em vinte dias Você consegue, cara Vai depender de você ter bastante tempo Para fazer os trades aí E o horário é chave, né, cara? Se você está às três da tarde em casa Você ganha um dinheirão Se você está um pouco mais tarde Você ganha, mas ganha menos, tá? Para encerrar o nosso video, cara Não tem muita coisa para falar No dia de hoje aí, né? Sem ser essas novidades aí Que eu falei do TOT, né? Vazou todo mundo Eu não vou falar todos que vazaram aí Mas para a nossa continha aqui O que interessa é só os brazucas, né? Mas vamos dar uma olhadinha no mercado Aqui antes de encerrar Só para nós ver O quanto custaria um brasileiro Até trezentas Até trezentas mil coins Porque é uma meta fácil De bater com o trade Eu acho que uma semana aí Deixa eu ver É, um pouquinho mais de uma semana Talvez o cara bata essa meta aí, tá? Então só para a gente ver Se tem algum brasileiro Que a gente possa colocar No nosso elenco ali É, para evoluir Você também pode deixar mensagens aí, né? É, dando dica Pô, contrata tal jogador Contrata tal jogador Que vale a pena, tá? Que a gente vai analisar a situação E vai tentar contratar Um jogador Um interessante Esse Diego Carlos Eu já tive ele Não acho ele tão ruim Não está tão caro Setenta mil coins Né? É um cara que Daria para nós trocar Porque a nossa zaga É ouro em comum, tá? O Marquinhos em forma É um pouco caro Eu acho para a zaga Oitenta e oito Duzentos Cento e noventa mil É bem carinho, cara Eu acho que se fosse Umas cento e dez Cento e vinte Até ia Mas mais do que isso Fica complicado Então, pessoal Como a gente pode ver aqui Realmente, né? Na meta-plataforma Do Xbox Não tem nenhum jogador É... Que vale a pena eu comprar É... Para o nosso time Tão barato O Marquinhos está um pouquinho caro Talvez vá ser aquela cartinha Do Diego Carlos Mesmo ali Poderia entrar no lugar Do Diego Militão, né? Ou... Ou eu vou juntar mais grana Eu não compro o Sócrates Porque já tem um meio De armação Que é o Rivaldo E aí eu teria que trocar A tática para ter o Sócrates, tá? Mas não tem mais ninguém, cara Vamos tentar subir um pouquinho Mais esse dinheiro, então Trezentos e cinquenta Pô, já é uma grana alta, né? Pô, já dá para... Marquinhos oito nove Trezentos e quarenta e nove Trezentos e quarenta e cinco Trezentos e quarenta e três E o Rivaldin mais barato ainda Do que estava antes Vamos ver Trezentos e quarenta e três mil coins É o zagueiro Esse zagueiro aqui Seria interessante Zagueiro top Está parecendo o Cafu E seria isso, pessoal Então a gente vai juntando A grana no máximo que der Primeiro eu vou investir dinheiro, né? Porque eu estou com pouca grana Eu vou zerar essas coins Porque eu quero investir tudo no clube Deixar guardado no clube E assim que a gente tiver mais grana Uma grana alta na mão A gente vai procurar um jogador Para contratar Você pode deixar nos comentários Quem vocês acham que fica melhor Para o nosso elenco Lembrando que o nosso time agora Por enquanto é assim Se a EA lançar algum demê De um brasileiro Que seja Pô Pô, é duzentas mil coins É cento e cinquenta Duzentos e cinquenta mil Que seja viável Com certeza eu vou fazer Independente do jogador que seja Se der para utilizar Um time titular Ou pelo menos Do banco de reserva, tá? Aí eu falei Galera, muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau